Hora de ver os resultados das eleições nas capitais da região sul do Brasil. Eu peço a sua companhia agora para a gente passar pelas capitais do sul do país. Em Curitiba, segundo turno definido nesse domingo, entre os candidatos Eduardo Pimentel, do PSD, vice-prefeito atual, e Cristina Grêmio, jornalista, candidata do PMB. Pimentel ficou em primeiro lugar com 33,51% dos votos válidos e Cristina Grêmio teve 31,17%. Vamos descer um pouco mais para Florianópolis, que reelegeu na noite deste domingo Topazio Neto, do PSD. O atual prefeito teve 58,49% dos votos e vai para mais um mandato. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT, vão disputar este segundo turno. O atual prefeito teve 49,72% dos votos válidos e a candidata do PT registrou 26,28%. Em Porto Alegre, os candidatos a prefeito da cidade vão ajustar as estratégias para disputar o segundo turno. A confirmação de que Porto Alegre vai ter segundo turno veio no detalhe. O atual prefeito, Sebastião Melo, do MDB, teve a maioria dos votos durante toda a apuração das urnas. Mas a candidata do PT, Maria do Rosário, atingiu o número de votos necessários para levar a decisão para o 27 de outubro. A partir de agora, os dois irão atrás de novos apoios, principalmente da candidata Juliana Brizola, do PDT, que teve quase 20% dos votos. Melo agradeceu aos eleitores e lembrou do principal desafio da sua gestão, a enchente de maio deste ano. Nós tivemos momentos que não tinha 100% de falta de água, energia, cidade isolada e nós fomos tomando decisões a cada minuto, a cada dia e a crise agudizava porque a água não parava. Mas a população enxergou, viu e presenciou que o prefeito teve atitude. Maria do Rosário afirmou que o segundo turno é um recomeço nas eleições. Nós temos um projeto de futuro, porque o nosso projeto está alinhado com o desenvolvimento, com a democracia, com a sustentabilidade e com a proteção das pessoas para que nunca mais a cidade viva o negacionismo que viveu na pandemia ou o negacionismo que também vive neste momento diante da questão ambiental. Das capitais da região sul, só Florianópolis não vai ter segundo turno. Topazio Neto, atual prefeito, conquistou o direito de permanecer no cargo pelos próximos quatro anos. Em quatro anos eu posso honrar todos os votos que nós recebemos. A população pode esperar de mim muito trabalho. Nós vamos governar para toda a cidade, não só para quem votou na gente. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Gaia, do PMB, já se prepararam para o segundo turno. E agora no segundo turno é um momento importante de transparência, de um contra o outro. E dentro da regra do jogo, dentro das quatro linhas, mostrando para o eleitor curitibano quem tem as melhores propostas, quem está mais preparado. Não me surpreendo. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque a minha candidatura é orgânica, ela só existe porque o povo curitibano pediu. Eu conversei ao longo do ano de 2023 inteiro com muita gente que me pedia para eu ser a voz dos conservadores na eleição de 2024.